Música Senhora físicas Música 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 Preha! Música Consega, vamos lá, preha? Dá, mas espalhar aqui Música Tinha nada Música 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 Feliz ação! Acorda, Felipe! Feliz ação! O que é isso? Olha o rosto! Olha o cara aí! Olha o cara aí! Passou! Ligue, meu amigo! Eu tô competindo a bike pra mim! Ele tá ganhando! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.